Pressão alta ocular. Este é o nosso tema de hoje no nosso quadro Saúde com o nosso convidado, o diretor do HO Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto, Dr. Nilton Tokunaga. Dr. Nilton, o que é a pressão alta ocular? A pressão ocular elevada ou glaucoma é uma doença onde você tem um aumento da pressão intraocular do olho, podendo causar danos no nervo óptico. Dr. Nilton, e ela é adquirida? A pessoa nasce com isso? Como é que se desenvolve essa doença? Existem vários tipos de glaucoma. Você pode ter um glaucoma congênito, onde a criança já nasce com glaucoma. Isso é uma doença muito séria, muito grave. Outros tipos de glaucoma é o glaucoma de ângulo aberto, o glaucoma crônico. Esse glaucoma é o mais comum e está relacionado a um fator hereditário. O glaucoma é uma doença que no mundo é a maior causa de cegueira irreversível. Dr. Nilton, e quais são as características, quais são os sintomas do glaucoma? Falando sobre o glaucoma crônico, que é o mais comum, no início da doença não há nenhum tipo de sintoma. O paciente vai tendo a sua visão normal e ao longo do tempo, com essa pressão ocular elevada, ele vai tendo uma perda do campo de visão. Ele vai perdendo a visão periférica aos poucos. E, às vezes, quando ele se dá conta, ele já está com um comprometimento muito importante. Então, nós poderíamos dizer que ela é uma doença silenciosa? Sim, o glaucoma é uma doença silenciosa. E por isso que ela é muito traiçoeira, porque você não tem nenhum sintoma no início da doença. O glaucoma crônico, ele costuma aparecer com mais frequência nos adultos acima de 40 anos. E, como eu disse, ele está relacionado a um fator hereditário. Então, todos os indivíduos acima de 40 anos devem fazer um exame chamado medida de pressão ocular, associado ao exame de fundo de olho. Caso haja alguma alteração, existem outros exames complementares, como o campo de visão, tomografia do nervo óptico, que podem fechar o diagnóstico. Dr. Newton, e após o diagnóstico de glaucoma, existem tratamentos? O tratamento do glaucoma, ele se divide em medicamentoso e cirúrgico. A escolha do tratamento medicamentoso, normalmente se inicia com ele. Caso não haja resultados satisfatórios, pode ser indicada uma cirurgia. Dr. Newton, existe alguma maneira da pessoa prever ou se prevenir? É importante dizer que o glaucoma crônico, ele é uma doença que não tem cura, porém ele tem controle através das medicações ou através da cirurgia. Então, é muito importante que você faça um controle anual com o seu oftalmologista na questão de prevenção e, se for o caso, o tratamento. É isso aí. Mais uma vez, falamos da importância da pessoa estar bem assistida, sempre acompanhada por um bom profissional. Obrigada pela sua presença aqui conosco mais uma vez e os nossos agradecimentos ao HO, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto, que nos recebe para levar este conteúdo tão importante para você. Para você cuidar do seu bem maior, a sua saúde.